A WTF apresenta, com o apoio da Universidade Lusófona, o filme The Movie. A WTF apresenta, com o apoio da Universidade Lusófona, o filme The Movie. Como eu mandei, lixaram-se todos. Eu sou o deus do freestyle, man. Tem de haver respeito. O Distrito andava a ensinar o Cristóvão a ser Dom Cristo para ele ter moral nas ruas e conquistar a Jubsu. Mas não coube bem. Levou o puto dele para a battle que eu marquei. O Dom Cristo engasgou e nem com a gun o Distrito conseguiu ganhar. Perdeu a battle e as ruas para o Mr. Pakistan. O Distrito e os tropas decidiram que a rua já não era para eles. O Mr. Pakistan e o Kongit ganharam poder. Os putos são atrevidos. Querem conquistar a rua ao Mr. Yu, o que tem os melhores capangas. Além disso, é o único que não receia com os mafiosos. O gang que ninguém sabe quem é o chefe. Mas pode não ser por muito tempo. O gang dos pimpas acabou de chegar à street e desconfio que não venha para ajudar. Não há lugar para todos. A guerra está prestes a rebentar. As ruas que antes eram do D-Street agora são ruas rivais. As ruas que antes eram do D-Street agora são ruas. Foda-se, estou farto de bosta. As vacas é vermelhas ou é encarnado que elas não gostam? As vacas não curtem em roxo. Ah, ah, Mr. já tinha visto. Agacha, 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 agacha. Chaval, tens-me uma certeza que é aqui o armazém, meu? Isto era boia bosta. Ele é um profissional, não é isto? Escala-te. Está ali um gajo armado a guardar as armas. É ali. Deixa eu ver. Ah, tudo escuro. Não vejo nada. Chaval, mas por que é que estamos a fazer isto de ano? Nos filmes não é à noite. Pode fazer isto à noite. Escala-te. É agora que o Mr. Yu está a fazer o deal. É agora que vamos buscar as armas. Os meus boys já estão a tratar da angariação. Podem dizer ao vosso boss, se ele quiser. A cena é dele. Yeah. 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 Mas é bom tipo Iraque ou Estados Unidos? É que não é qualquer material bom que interessa ao chefe. É bom. É bom assim tipo do México e quê? Mas quando o material é bom, também não há carro de racismo. De onde é que ele vem, yeah? Yeah. Yeah. Bom, mas eu nem sequer devia estar a falar com vocês. O vosso boss, quando souber que vocês recusaram um business destes, vai haver drama. Yeah. Sabes que as gajas só vêm no material de primeira, pôr. Sim, mas o chefe está numa missão no estrangeiro. E nós não somos o chefe. O chefe é que é o chefe. E se o material não for bem bom, 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 o chefe vai ficar fodido. Yeah? Yeah. Se eu estou no dealer é porque é bom. Sou eu quem domina a área. Mister Yu. O Yu. Nigo que domina a área. Yeah. Yeah. Mas ouvimos dizer que há um novo mister que domina a área. E que até tem um braço direto muito forte. São boate, boy. São boate, boy, fatelas. Vocês já foram ao cubo dele? Desculpa. Eu não fui. Tu foste. Ele nem sequer tem bichas para representar. É, continua, continua. Mas já chega, pá. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 . O que é isso? O que é isso? Eu sei lá se está a se ver, Ana. O que é que eu digo agora a um fantasma? Adeus, senhor fantasma. Simbora, por favor. Eu hoje estou muito chateado. Eu não sou uma boa companhia, nem nada. Eu não estou morto. Mesmo morto, não é? Eu estive no céu e eles eram uma outra oportunidade. Você está a falar a sério? Estou, por... Você viu Jesus? Ah, eu não-te não vi. Virei aquilo tudo até o encontrar. Então, sós, porquê é que tens de me atir, hã? Tu sabes que safavas, não é? Sabes o que é que vai acontecer agora? Partiu a ditadura toda. Ei, boi! Argo, gajo, que a tua conversa é comigo, hã? O tiro com o gajo que deu. O que eu te mandei, pá? A merda de Beto foi aquela? Mas não fui só eu. Vocês não rimaram, pão? Pão! Um gajo anda aqui a dar-vos vida e vocês acham que só têm que respirar, andam para lá a passar o tempo, a foder o planeta todo e a gastar o oxigênio. É isso que vocês andam a fazer? Seus ursos! Mas eu sou o Adolfo, eu trato das plantas. Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Por favor! Por favor! Eu não quero morrer! Não, eu não quero! Por favor! Por favor! Não quero morrer! Por favor! Não! Tens três dias. Se até lá não organizares uma peta de jeito, voltas para aqui, meu menino! Mas não é sozinho, não é, não! É com todos aqueles com os quais tens um bevo que te vão foder os cornos! São migrantes! Puto! Tens que me ajudar. Me ajudar no quê? A organizar uma battle. A organizar uma battle? Mas você acha que eu consigo rimar? Está-me a ver com cara de rima? É pá, não! É tão pronto! Mas escuta! Tenta que o distrito entre na battle! Entrar numa battle? Por que é que não tenta você falar com ele? Claro que eu tenho uns bifes com o gasmo! Ah! Mas normalmente os fantasmas não transportam bifes! Transportam a alma! Não é? Não transportam esqueletos! Não transportam bifes! Transportam a alma! Além disso, o distrito já não é o mesmo distrito! Depois da battle nunca mais fui o mesmo! Ah! E tu? Já não és o Don Cristo? Don Cristo e o distrito morreram no mesmo dia que tu, ok? Estou fúdio! E agora, o que eu faço? Eu preciso que alguém entre na battle com o Pakistano! Mr. You! Não vou atirar assim o meu puto aos lobos, não é? Então não sei! Sócio, eu dou-te tudo o que tu quiseres! Só tens a que organizar essa battle! Dá-me tudo o que eu quiseres? Tudo! Ah é? Então eu acho que consigo ajudá-lo! Sabe, eu conheço uma rapariga que é tipo... Eu não acho que eu tenho nada para ver com o velho! Eu não acho que eu tenho nada para ver com o velho! Eu não vou atirar as palmas! Eu vou atirar as palmas! Eu acho que a gente está muito divertida! É! Então vamos. Já achei que era outro dos meus boys a carregarem o mambo. O quê? Carregarem o mambo. Mambo? Já. Mambo. Por que não achas os boys estranho de estar aqui escritarmas e depois os gajos metem bem marmas? Já, men, já tinha pensado nisso. Devia estar aqui tipo lanchos mistos. Está-se a ver? Tipo mini pão de leite... Mini pão de leite com fiambre. Pão de descobertos. Mini pão de leite com queijo. Pão de mármore. Mini pão de leite com paio. RC Cola. Mini pão de leite com presunto. Rissolartis. Mini pão de leite com batatas. Rissóis de camarão. Olha, mini pão de leite com rissola. Mini pão de leite com tofu para os meninos macrobióticos. E há torradas ou calhas. Mini pão de leite com abóbora. Mini pão de leite com cocó. Não, men, se já provei não é fixe, hein? É, mas basta-lhe que o misterio está ali. Estou sim, boa tarde. Fala ao Cristóvão. Em que é que posso ser útil? Ah, olá, tudo bem? Sim, estou a ouvi-lo perfeitamente. Estou com o senhor Bocas? Não, eu já não estou com ele. Ele veio ter comigo ainda há bocado. Sim, eu agora estou à procura do distrito. Sim, eu preciso saber urgentemente onde é que está o Bocas, pá. Mas ele não combinou nada contigo. Não sabes de nada. Sim, se sabes alguma coisa, me avisa. É importante, eu estou aqui numa situação complicada. Quê? Mas, mas hoje? Já, está fixe então. Já, obrigado, está fixe. Ui, Mr. Paqui, acredita em mim, o Bocas está vivo. Achas, meu? Se o Bocas estivesse vivo, a primeira coisa que ele fazia era falar comigo, sócio. Ui, acredita em mim, ele está vivo. Se estás com dúvida, vai só no bar hoje à noite. Eu vou. Mas, se estiveres a mentir, espete-me uma cabeça no cu do lama, meu. Juro, por sangue de Cristo, agora tira só esse mambo daqui, pá. E aí? Já sei que são os gajos que morderam o isco. Um deles domina aqui a zona, um tal do Mr. Yu. E o outro? O outro é comprador de mercadorias. Também dizem que é dos melhores aqui da área. Hum, e quem é que a gente vamos atacar primeiro? O mais vaidoso, é só começar a elogiar o gajo e ele passa-me a informação toda. Podem dizer ao chefe que amanhã já temos um deles. Falou. Esta é a boa da história, mas não é dos bons. Os pimbas prepararam uma cilada ao Mr. Yu. O armazém que o Mr. Yu roubou é deles. E deixaram-se assim roubar. Hum... Primeiro, eu já nem entrei em battles. Estás a ver? Depois, eu nem sequer cortia do gajo, Dred. Então, e o gajo morreu. Acho que agora vou estar a fazer uma cena que eu não quero. Por causa de um morto que eu não curto. Ah, Jesus. Fiquei mais calmo. Fiquei mais burro, boy. Correto. Mas se entrares na battle, ele pode voltar a viver ou não? Ah, já, ele pode voltar a viver. Mas tipo, se eu entrasse na battle, era para os matar. Todos, tipo, também não ia fazer isso ao gajo, né? Estar a morrer antes de ressuscitar. Foi, coitado, dando uma má onda. Veja. Tu não podes entrar. Faça favor. Desculpe. Mas ela está comigo. Olha, quero ver a minha identificação. Não, não, deixe de estar. Pode-me explicar porque é que não posso entrar? A casa está cheia. Eu não lhe vou ocupar o bar todo. O seu cabelo ocupa muito espaço. Desculpe. Aquela até tem grifo. Não tanto como eu. Desculpe. Se quiser entrar, senão saia da fila, faz favor. Qual é o problema? A casa está cheia. Elas estão comigo. Estás-te a rir do quê? Nada. Não. Um gajo, quando perde a moral, tipo, pronto, Tred. Esquece. Um gajo, quando perde a moral, tipo... Pronto, Tred. Esquece. Na street é assim. A cidade é assim. A cena quando sai, tipo... Já não entra. Foi o que ela disse. Olha, você traga-me, mas é um copinho de leite, ok? Leite? Sim. Aquele líquido branco e espesso que quando vamos a engolir fica sempre aqui um bocadinho nas bordas. Foi o que ela disse também. Copinho de leite para a princesa. Está a sair. Atença. Tudo bem? Queres que eu te apresente aquele peixe? Jasmine? É, p-boy, caga nisso. Estás mesmo diferente. Olha quem é que comem ali com a juiz. Quem diria, né? Quer dizer... Como é que tu te chamas? Fofado. Fofado? Fofado. Dou de dolores e fofa porque assim me considero. Oh, Fofado, eu acho que vou ali beber alguma coisa agora. O que é que tu queres beber, pequena dama? Ou vocês estão por minha costa? Na banca? Tudo bem. Vamos lá... No meio do que eu acho que tenho alguns problemas acertos. Fá-lo, pessoal. Vamos lá, quem tem alguém aqui? Vamos abrir a pista. Vamos abrir a pista. Vamos abrir a pista. Vai haver merda ali. Você tira as mãos de cima delas, para ouvir? Mas quem és tu para me dirigis a palavra, boy? Não posso, é? Ou já vem a I.A.? Não, não pode, ela amanhã tem escola, tu tens que ir embora, tu tens trabalhos a fazer, tu tens trabalhos para fazer, tu tens um minuto para dar o baza. Então, boy, eu vou dar. Vais dar? Quando tiveres barba, se calhar. Ficaste triste, vou ligar à tua mãe para te vir buscar, se calhar. Oh, mãe não, ah. Mãe não, mãe é mãe, mãe é do peito. E é bem, este é dos grandes, meu. Não tripa, mantém postura, pite-se arroz. Quem vai resolver isto é o chefe. Ah, é? Quero ver isso. Ah, e agora? Onde é que está o vosso chefe agora, para fechar a vara, hã? Ah, e agora, e agora? Anda lá, manda lá disso, ao grandilhão. Olha aqui para baixo, olha. Agora já está. Vai-se, vai-se, é eu, eu, eu. Acenda-me na beach, não, bebês. Vai, 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 agora isto tudo. Então, checa. Checa. Movimento. Checa. Acelerado. Chego lá e digo. Digo cenas. Não ri, hã? Não ri, não ri, hã? Não ri. Não ri. O que está cheque-se? Eu não te li, não? O que está que? Você sabe, eu estou da Checa-Landias, onde eu come from, os cheques. O que eu sou de tudo na caixão. Você sabe, eu sou de checa-pele-os-não-ão-ão-ão. Eu vou re-pele-os-não-ão-ão-ão-ão-ão. E o seu cego também, porque eu sou de checa-pele-os-não-ão-ão-ão. E você vai morrer com o cego cego-o-o-o-o. O que está? Foda-se. Este bife já não é meu. Caguei. Não curti nada desta cena, abor. Calma, já passou. Também não estavas à espera com o outro. Não é isso, boy. Não é por causa disso. Estou chateado. É com o Paki que veio-me, tipo, salvar. Foi que nunca foi o meu tropa. Agora está-se a meter assim nas minhas cenas, boy. Mas o Paki até foi fixe. Se não fosse ele... Não fosse ele o quê? Se não fosse ele, ia ser eu amassar o outro bacano, boy. Fónix. Não, também que encravei, mas também não ia estar encravado para sempre. Ias ver mais tarde ou mais cedo, ia-me sair ali uma dica e o gajo nem sabia onde é que ela vinha. Tu és bom. Quando fostes tu, já, também me fui lá a meter nas tuas cenas. Mas tu és meu tropa, boy. Obrigado. Tinha de ir lá a fogo. Ainda por cima o Careca a dizer aqueles mamos do teu cota ou quê? Tipo... O Careca disse o quê? Também aquela cena, tipo... Já, está bem que eu não sou nenhum psicólogo, nem nada, né? Mas também consigo perceber que seja fedido para ti também ter um pai assim, né? Tipo, até deve ser por isto tu és assim mais quê? Mais... mais crominho ou quê, né? Tu... Tu estás a dizer que o Misterio é meu pai? É tão bem, mas não o viste. Não. Não. Não vi nada. Não. Não vi nada. Não vi nada. Eu vou acompanhar com outras coisas. Uma água tónica, por favor. Achei que tinhas ido embora depois de terem ficado sem resposta para aquele frico. Ah, e são os putos que são parvos? Achas que íamos fazer mal aos miúdos? Desfuziam os putos ali, pá. E tu não ias gostar de ver isso? Disfarçaram bem. Achei que não tinham chegado para ele. Mas afinal são os poderosos aqui da área. Ah, sabes que conquisto é o meu respeito, não é? Então devias ter cuidado para não perder. O meu chefe não gostou nada de saber quem é que roubou o armazém. Eu quero falar contigo amanhã de manhã. Ah, pois. Mas é que eu não sou o chefe. Quer dizer, eu sou o chefe. Eu era o chefe, mas adoeci e depois tive que meter baixa e deixei de ser o chefe. Posso ser chefe noutras coisas. E para além disso o meu chefe também não vai em reuniões. Dizem que vocês são os melhores compradores da zona. E o meu chefe tem um negócio para vocês. Pois, mas é que eu nem sei do que é que tu estás a falar. Porque eu não roubei nada, eu nem sei o que é que são reis. Sabes sim. Mas olha. Eu gostei de ti. E também quero falar de negócios contigo. Mas só depois de falares com o chefe. Vá. Não tem um pouco graças. Quero que preparo a cama da sala. Não gosto de o ver assim. Sai daqui meu cheiro de germos. Até pensei que fosse verdade. Eu treino na minha esperança. Mas quer que eu... Que tu te cales. Quero um treino para os filhos. Vá fora do meu espaço. Preciso mesmo pensar. O merda do preto vai me apagar. O merda do preto vai me apagar. O merda do preto vai encarar. Não tem um tempo. 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 Tem um tempo. Ai, ai. Mas, em osso... Estás vivo? Tô. Se tu estás vivo... O que é que se micou a weed que eu meti no teu caixão, cara? É nice. Olha, ouvi dizer que o bloco está vivo. Ressuscitou, queres ver? Olha, e não ouviste dizer que ontem o teu amigo de East Street engasgou-se outra vez? Até não ouvia, estava lá. E também vi que o vosso chefe não teve resposta, para o Mr. Paki. Não teve resposta porque o rádio ficou sem pilhas. O Mr. U também ficou sem pilhas, não foi? Deixou-vos agarrados. E eu a pensar que vocês tinham lá os vossos deles. E tínhamos. Tínhamos, mas se calhar já não vamos ter, porque há uns outros conectos que... E pá, não interessa, vá, dá-me lá isso. Tá afiada. Não se dá as facas assim, ó... Sim. Vou entrar. Bom trabalho. Acorda, pá! Ou não disse que era verdade? Não está aí o Bocas vivo? Queres uma batata? Estás assim com mau ar, não? Não, obrigado. Como é que o Mr. Paki foi capaz? Já estive sempre do seu lado, pá. Eu deixo-te com grande companhia, meu. Nessas maricas. Estas coisas são perigosas. Elas têm formigas aí dentro e depois se alguma me entrar pelo ouvido, pumba, foi-se o meu cérebro. Então já sei o que é que te aconteceu ao cérebro. Não tem piada. Isto não pode ser assim à volta. Não pode, não pode. O esquema não falha, boys. É tudo em Quanzas. A moeda do futuro. Eu e o vosso boss sempre fomos sócios. Pois do que aconteceu ontem? Perdest o respeito. Deixaste o chefe sozinho. Perdi o respeito. Ya. Perdi o respeito. Ya. Perdi o respeito. É para assim! Eu nem meti, boy. Não ia dar confiança àquele puto. Pois, mas não foi isso que ela achou. Ele é que não teve resposta para o puto. Se me tivesse dado a dica... É. Então quando quiseres... Quando quiseres fazer outra vez negócios com o nosso chefe, ele chama-te. Prefiro que me dê a dica. Ou ele vai dilar depois com quem, hã? Sou eu quem domina a área. Os business que valem a pena são comigo. As coisas mudam. Ya. Mas ele vem ou não vem? Ele vem. Eu posso garantir que ele vem. Põe, qual o plano, chefe? A gente vai cá em cima de direto e rouba o nosso material. Aquilo era um risco. Para saber quem é que aqui no bairro tinha peito de entrar aqui e roubar-e. Mas quem tem peito vai deixar de ter pé, né? A gente vai lá e rasga, tirar mamilo, tirar tudo, ficar o vídeo aberto, né? Não, isto depende. Depende da utilidade que possa terem, hã? Mas que utilidade é que estes caralhos têm? Que utilidade é que estes gajos têm? São burros, como tu ouviste? Percebeste do meu português. Burros, como tu. Nós precisamos saber quem é que manda aqui, hã? Quem é que é dos negócios? Poxa, e foi uma... Se eles roubaram a gente, a gente vai fazer negócio na mesma? Claro. Assim ao menos sabemos que estamos a fazer negócios com os que mandam. Mas isso é por enquanto, hã? A gente precisa de saber como é que estes maganos se organizam. Quem é que está na área? Quem é que domina a cena? Quem está na área é o Xavier, sempre. Na área não falha um botão. O rapaz, então, onde você está falando? Está calado! Está calado! Calem-se! É pá, eu preciso de organizar uma battle em três dias. Dois agora, senão morro. Morres, mas morres, morres. Faleço, meu. Quem é que disse isso, pá? O deus do freestyle. Esse gajo está todo queimado. Mas eu estou mais. Sabes uma cena? Não vais morrer, manegas. Se é um battlezinho a que ele quer, uma battlezinho a que ele vai ter. Sabes o distrito? Ontem te ficou uma de ver uma. Fale com o gajo. Disse ao Cristóvão para falar com ele. Mas esse gajo é um pataqueiro, meu. Vamos acreditar nele. Ao menos falou com ele. Não sei. Não sabes? Tu vais saber, pá. Então e como é que é? Estás aí sozinho? Estou. Queres te sentar? Nepe, agora não dá, tipo. Vinha só ver se não estavas aí com uma tropa. Estás a ver como ontem te vi com o gajo. E pensei que... Boa-te Nerve! Como é que é, Jubs? Estás bem? Bom dia. Bom dia para ti também. Já estás a trabalhar? Ya, olha. Estou aí no Bulls a vender as minhas enciclopérias. Sabes como é que é? Já ouvi dizer. Ya. Boa da gente me manda a criticar, mas não. Vou manter mesmo a postura. Pois é, senhor Bucas. Eu não sei se vou conseguir convencer o Nerve. Ele já não é o mesmo distrito de Erayuston, não. Agora trabalha e tudo. Oh! Trabalha? Perdeu boé a moral. É verdade. Oh, mas ele não tem que ser distrito. Basta ir à Battle. Como assim? Atende-se. Perde e pronto. Estou-me a cagar. Eu não concordo muito consigo, senhor Bucas. Eu peço imensa desculpa, mas não, não, não. E tu? Desiste-te assim? Queres tanta miúda aqui? Já não queres? Isto é outra coisa que eu também vou ter de esquecer. Oh! Não vai esquecer nada, mano. Eu combinei com a miúda aqui. É tu. Estou a falar a sério. Estou? Olha ali. Oh, senhor Bucas. É que ela não é de Jubso. Oh! Não sabes que tinha que ter esse nome. Só sabes que ela tinha que... Você enganou-se. Oh! É fude-se. É fude-se não. Eu não preciso desta rapariga para nada. Se não a queres, faz com que o distrito entre na Battle. Se não, ela é tua. Para sempre. Oh, Fafado! Como é que é? Fado é o Cris. Cris, Fafado. Tenho a mostrar que vocês vão estar muito bem no futuro. Então não vamos. Tão fofo! Com o rostinho de ecrã. Vá almoçar agora. Queres vir comigo? Pois, eu agora não posso. A minha mãe está à minha espera. Fez aquele empadão que toda a gente gosta. Fica para uma próxima. Tão fofo! Tão fofo! Tão fofo! Tão fofo! Não quer saber desse tipo de mamos, Dreddo. Então se não queres ver porque é que perguntaste ao atrasado mental? Não, tu é que só tens novidades mesmo podres, tipo. Dessas não quer saber, Dreddo. Olha, mas devias. Se tu deixas a street, o Mr. Yu vai ficar bem forte. Isso pode ser mal para todos. Não, puta, eu estou fora. Mas, já, esse Mr. Yu anda filho da puta. Já, Mr. Yu, este improviso foi o que preparei para ti. Já, ouve, quando crescer, eu quero ser igual a ti. Quem sabe adquirir também uma azera a ti. Eu curto bem a tua virtude. A minha cena é ser assim, mas com uma beca mais de plenitude. Yo, 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 ya. Agora é assim. Vá, deixamos a tua irmã. Diz que naquela vez não me lembro bem. Eu também sei. Quando como amanhã os meus flocs. Acho que nunca pode falhar o beat. Porque senão vê-me a Mr. Yu e diz-te. Ya, tome lá tudo o beat. Oh, 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 oh. Quem é que nunca falha? Os meus connects. Correta-se. Já sabes onde foi o gás, boy? Ya, já sabes quem é que fez o bise? Ya, foram aqueles bimbones que a gente deu à boca ontem. O gás está lá agora. Essa informação foi homologada. Checaste-se? Ya. Vai. Essa é a barzinha daqueles chalhões que tu disseste acabaram de chegar. Correta-se. Então está na hora. De fazer uma aposita oficial boas vindas a esses maiores. Ya. Ya. Sim. Ya. Ya, já. Ya. Ya. Bora. E aí Iaia depois loter de bike Sabes que eu sou africano né se sim senhor tenho sangue quente e africanidade a vir ao de cima não é Consegues imaginar o paraíso de todos os homens eu Nem consigo ver bem o potencial que tenho à frente pois eu também não por isso é que os óculos não é Um homem que me faz rir consegue tudo de mim até posso pensar em casar Vou fazer uma muamba de canela Minha cena é mais caro no porco à lentejana uma moqueca de especiarias e lei de coco Força Eita O que é que estás aqui a fazer com ela? Che tu conheces eu Como é que nunca apresentaste grande amiga? Não esperava isso de ti Olha nem eu Qual é o interesse? Todo Todinha Cada vez me desiludes mais O que é que eu fiz de Jússia? Olha vai-te embora Simplesmente em tentar ajudá-la Podes ir embora Deixa-me explicar Cristóvão Vai-te embora Deixa-me explicar Vai-te embora Cristóvão Deixa-me explicar Como é? Tu chegas aqui e mandas ele embora Quem é que tu pensas que é para mandares-te fazer? Por favor Acredita Eu estou a fazer-te um favor Qual favor? Não te metas com ele Com ele não Mas o que é que isso te interessa? Estás interessada nele é? Quê? Achas As miúdas estão nesta história para arranjar confusão, claro O costume Aparentemente todas gostam do mesmo E não gostam umas das outras Por causa disso Opu! Estão vendo? Nem paras boy Ah, és tu Já o que é que havia de ser? Ó Então e O que é que se passa contigo, meu? Não se passa nada Ó, não se passa nada não boy Se é que se passa alguma cena Vá, cospe lá O que é que foi? Para de ser estranho, sócio Não é isso, dredo É que há por causa ainda vi-te ali com um gandapes E agora estás aí todo triste Todo... Então, man Ela mete-me bem medo Parece-me que me quer comer Claro que quer comer, sócio É essa a ideia, né? Pois, eu não quero morrer, está bem? Tu viste o tamanho daquilo Aquilo começa na cabeça E faz aqui uma tridimensionalidade Gigante no peito Que depois quando passa panca Eu olho e penso Tanta carne para uma pessoa É que é a minha mistra Até parece que estava a ver Fogo, o Bocas enganou-se Eu pedi a Jubis E ele deu mestra E agora diz que tu não participares na Battle Vou ter de ficar com ela para sempre Ó puto, olha man Não mindes, morres de barriga cheia, hein? Ah, nem tens que agradecer aqui Para que é que eu hei de comer da panela Se nem consigo comer do prato, nervo? Deixa de ser manso boy Fogo, levas com enciclopédia nessa cara A cara vai vir-te duas vezes Então mas agora não estás assim Por causa de uma dama Fogo, isso é boé da fajajas Não, fajajas não Eu nem gosto da Fofado Ó puto, as bacanas servem para um gajo tipo Ya, estás a ver? Tu pretens de cagar nessa conversa do amor E que é que só serve para lixar um gajo, dredo? Desculpa lá, mas não Jum felicidade Das MTky Da Mcelsa Da Mc 김 Da Mc Zkg Ah 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 Bela recepção, hã? Sabes que eu só venho a receber as pessoas que me interessam. Estás sozinho? Não disseste que eu vi sozinho. Não devias acreditar em tudo o que te dizem. Estás descansado, podes confiar em mim. Anda. É o meu chefe. Parabéns. Obrigado. Nem qualquer um consegue passar em nosso sistema de segurança. Ladrão dos bons, isso a mim agrada-me. Nós acabámos de chegar, mas viemos para ficar. Queremos fazer amizade com os poderosos daqui, hã? Estes são os meus esmaganos de confiança, é o, hã... E aí, busca a pé o Marival do Maranhão, já vê que é assim, tudo bom? Brasileiro? E é o, hã... E é o, hã... Queres ver que não sabes o meu nome, primo? É, o gajo da Boina, o primo. Como é que é, rapaz? Estás bom ou quê? Andá-me em negócios. Sinto que vamos ser bons parceiros, hã? Eu só gosto de andar com os maiores. Sou maior. Sou maior. É estúpido. É estúpido, meu. Ai, tal, porque quer ser o maior. As pessoas não têm nada que andar a ver quem são os melhores. Estúpido és tu, Dredd. Como assim as pessoas não têm nada que andar a ver quem é que é o melhor? Se não fôs o melhor, perdes logo o respeito na street. E achas que isso é na descontra, Dredd? Estás a dar para burro ou quê? Isso é que é estúpido querer ser o pior. Não existe só pior nem melhor. Eu sei que parece estúpido. Ainda bem, ainda bem que sabes que parece estúpido, Dredd. Fogo, então, estou preocupado contigo, boy. Parece que não aprendeste nada daquilo que eu tentei ensinar. Aprendi, sim, senhor. Aprendi que não vale a pena andarmos sempre a competir. Tu já viste o que é que te aconteceu depois da battle? Tu agora até tens vergonha de falar com o pessoal? Oh, puto, estás a passar ou quê? Eu sei que nós somos tropas, mas tu vê lá, estás a passar ou quê? Melhor parás aqui, não estou curtindo esta conversa. Por sermos tropas, é que eu digo o que penso, ok? Essa coisa de andarmos sempre a ver quem é o melhor. Faz as pessoas acreditarem que só algar para um. E depois ficam com medo. Pensam que quem não é o melhor é uma merda. E isso não é assim. Não, é como? Só porque eu e tu perdemos a battle não quer dizer que somos os piores. Somos os campeões? Então, olha, perdemos a battle, agora somos aqui os campeões desta street, olha, para nós. Não, não somos os campeões aqui da street, mas também não somos os piores da street. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que estás com medo. Com medo, direito? Estás-te a passar? Estás com medo de voltar a fracassar. Frónix, parece que não me conhecesse. Achas que eu estou com medo, boy. Então, se não tens medo, porquê é que não voltas a enfrentar o Mr. Pakistan, não é? Oh, tipo, não é medo. É que o gajo, tipo, sei lá, também marca sempre as battles, boy, da longe do meu cubico. Fogo anda a trabalho, está a ir para lá, não há transporte. Longe do cubico. Estás com medo. Oh, puto, com medo. Estás-me a desafiar? Estou-te a desafiar? Estou. Estou-te a desafiar, nerd. Duvido, duvido que me desafias. Duvidas? Duvido mesmo. Duvidas? Duvido. Então, olha. Oh, puto, cuidado com o que vais fazer, pensa bem. Pensei. Sou o lord destas ruas que comando com a minha cru. Parece que sou do Brasil, ninguém me trata por tu. Conhecido por patrão, sou a alteza ou guru. Mas como são vocês, tratem-me por Mr. You. Seja bem apreciado, chegou a mãe, mas eu explico. Falei com o teu amigo, agora falo contigo. Não tenho tempo a perder com os bingos do pimba. Tira a cera do ouvido e esse cutão no umbigo. Não limpas? E vês-me com amigos caipiras? Isto não é balada em Brasília. Não é lugar para ficais piradinha. Vai apanhar morangos-tojó e leva esse Michel Taló e o outro colas. Há alguém que faça estes três tarolas darem as solas. Abaixa a bola ou hortolas, não queres pifo comigo. A tua street deprim, olha a volta, primo. Se realmente é poderoso, então abuse e ouse fazer algo com bom gosto. Por exemplo, uma festa com música da que eu ouço. Eu curto churros e curto circuitos nas luzes dos carroceis dos putos. Sentiste-se ou o quê? O negócio é o seguinte, temos de ser parceiro. Transformar isso numa feira é fazer muito dinheiro. É justo, começo a gostar mais destes miúdos. Jogo me ter enganado a vossa respeita ao bocado. Contem lá essa história, eu fiquei interessado. Cheira-me que é o início de uma bela amizade. O quê? Vocês teriam mais sorte trabalhando com o meu boss. Vamos mostrar àqueles cromos o que é que é bom para a tosse. Ai, agora somos amiguinhos e na bocada era tudo rude. Por isso é que não conto as palavras, o que conto é a atitude. Sou eu que vendo este burjense, aquilo que ele vos oferece. A vocês façam grande apreço, só porque você merece. O meu cabelo não é L'Oreal, este pigmento é antissocial. Se ele fosse mesmo leal, enviava um SMS com as fotos da Rita Camarnei. Em top-less. Eu sei que era porreiro, mas não vai-te a esquece. Eu sou sócio do Porteiro, banho-te o nome no Guest. Em qualquer bar, eu vou-vos arranjar umas moças que vos acompanham nas colchas. Reconhecem-me em todo o lado desde o programa do Coxa. Ao cabaré da Coxa, não é trouxa. Então, Lute, o próprio merece ser nosso parceiro. Talvez um dia a parceria enche o seu mealheiro. E quanto às leis? Não dá, boy. Fora se eu já te disse. Eu não sou mais distrito, já. Fogo, não insistas, boy. Já hoje o Cristóvão me tinha vindo com uma conversa de participar numa battle, ok? Disse que não, ô gajo, que é uma outra tropa. E vou estar-te a dizer que sim a ti. Atchus, boy. Atchus, eu não quero bero nenhuma. Nós também somos tropas, ou não? Não dá aí, quer dizer, somos tropas, mais ou menos. Bemos umas birras de vez em quando, daí até somos tropas, tipo... Mas podemos ouvir a ser tropas, Dredd. Podemos vir a ser tropas? Já, não estou a dizer que não. Agora essas cenas, pô, não são assim instantâneas, boy. Isso é tipo com o tempo, boy. Dredd, olha bem, olha bem, ah. Tu viste hoje eu, pá, que ia dominar essa zona toda. Pô, e parabéns. Fora-se, muito bom, ah. Mas tu és forte. Eu também sou forte. Nós dois juntos podemos dominar o mundo, pá. Estou só a olhar para o teu futuro, Dredd. Está a olhar o quê, Dredd? Eu não quero participar na vossa battle. Eu já perdi outra battle com o Paki, né? Tu dizes que estavas lá. E pela primeira vez eu, tipo, senti-me no papel desses putos que perdem as cenas, boy. E agora não me sinto com moral para participar nessas vossas battles nem nessas vossas cenas, puto. Não insistas, boy? Nerdistrit, estás assim bem manso. Oh, manso não, ah. Manso não. E o que quer dizer? Dizes que és meu tropa agora veio-me chamar de manso. Oh, foda-se. Desculpa, boy. É tipo, hoje também toda a gente me está a partir a cabeça com essa cena, boy. Primeiro foi o Cris a dizer, tipo, para eu ir falar com o Paki. Calma, não podes ir falar com o Paki, Dredd. Porque falaste com o Paki, és chegás lá e dizeres, ah, estou aqui bem manso. Oh, mas outra vez, oh, puto. Oh, tu estás avisado. Tu estás avisado. Oui. Estás aí onde? Espera, pá. Oh, calma. Nós dois juntos podemos matar qualquer mister. Mister Paki, Mister Yu, um por um, Dredd. Espera aí, pá. Então fiquei eu à espera que o Mister Yu se fosse embora. Pensei que vinhas comigo. Olha que ias gostar. O que é que achaste o chefe? É muito boa. Muito boa pessoa. Aposto que é connosco que ele vai fazer negócio, vais ver. Mas não és tu que decides, não é? Sim, mas eu posso convencer o meu chefe. E assim é até uma forma de ficarmos mais parceiros. Eu e tu. Assim que o Mister Yu percebeu que os Pimbas queriam negociar com os mafiosos, foi lá a explicares que era com ele que tinham que negociar. Só não sei se os terá convencido. Eu tenho que mostrar àqueles Pimbas que é em mim que eles devem confiar. Mister, eles são boemanhosos. Eles nem têm swag. Eu estou-me a cagar para o swag. O Mister não tem swag. Mister Yu não tem swag. Mister Yu tem classe. Mister Yu é clássico. Que, mesmo assim, já? Eu vou convencer o boss dos gajos, já? Já. Eu acho que com eles nós conseguimos conquistar mais um destrilo. Já. Pimbas famosos, mesmo que não façam nada, marcam bem ponto, já? Já, é mesmo assim. Eu vou tratar deste assunto e é agora. Já. E agora vamos levantar e quero queijo. Já. Já. Ui, espera aí. Espera o quê? Ui, pensa naqueles mamiscotos, isso eu tenho conectos. Oh, puta, eu não quero saber, já te disse, boy. És mesmo boelo, pá. Como é que é? Olha, sabe, é que não apareciam. Oh, só saí do Bulls agora. Quis ver se arranjava lá uma cena para a minha cota, tipo. Ela faz anos, estás a ver? Então, o que é que lhe vais oferecer? Oh, vê lá se curtes. Aí, a minha cota curta destas cenas. Qual é o meu cota? Mas compraste? Achas, banhei num cubo. Não me quiseram comprar uma enciclopédia, tinham lá isto em cima da TV. Psst, banhei, ninguém deu por nada. Ah, não é por falta da TV, Bulls. Possa, Mia. Nerve, distrito está de volta. Não estou nada de volta, boy. Não sou mais distrito. Distrito. Só que disse, não sou mais distrito. Sabes do Cris? Não, não sei do Cris. Eu sei que ninguém me chamou, mas também já estou a bazar. Ah, bom. Ué, vais deixar a loira virar-te as costas assim? Epá, eu qualquer dia passo. Fogo, não pareces tu, boy. Isso é por causa do Cris. E o Will é que não me larga, por causa do Cris. Ah, não te larga agora com estes dois peixes atrás dele. Duvido. Comigo vocês estão garantidos, boy. Logo vemos. Eu ouvi falar de uns moços que prometem. Os maganes são bons. O quê? Os putos? Os putos não valem nada. Vocês precisam de um parceiro à vossa altura, boy. Alguém com experiência. Alguém com conecte-se. Não é à toa que nos chamam de Lord. E o Lord está a pensar devolver a mercadoria que levou lá do armazém? É que sempre a conversar, a conversa começa já por aí. Não sei. Vou ver o que posso fazer. Posso tentar recuperar o material que já foi vendido. É que comigo é assim, boy. O mambo nunca está parado. Está aqui, pois está ali, pois já não está. Pois voltas, tá? Pois te aparece. É tipo fantasma. Bah, eu não acredito em fantasmas. Desapareceu, volta a aparecer aí, né? Não é o Lord? Sim, sou o Lord. Bah, então vai ser fácil. Depois disso, quem sabe, né? É que eu só faço negócios daqueles que valem mesmo a pena. Sabes, dama, eu posso-te mostrar os sítios vistos daqui. Podíamos ir dar um rolé na praia, tomar um sorvete. Sabes, né? Já. Tu és nova aqui na zona? Nunca te vi por aí. Mas eu posso ser o teu guia turístico. Te leva aí nos sítios. E depois, se rolar um clima, tu sabes, eu e você. Já. Tu sabes o que é que eu queria mesmo? Sei. Sabes? Sei. Sabes? Sei. Sabes mesmo? Uhum. Eu queria que tu me apresentasse o teu amigo. Xê. Qual amigo? O distrito. Posso te apresentar na boa. Mas eu digo-te já uma coisa, dama. Ficas muito melhor aqui com o Conguito. Tenho mais. Pausa. Vamos. Troca. Vem. Vem só. Vai lá chamá-lo. Mas eu volto. Vai lá chamá-lo. Vem. 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 Vem só dar uma palavrinha, se faz favor. Obrigado. Eu não consigo convencer o distrito a falar consigo. Não consigo. E na Krause, e na Chicks. Como assim? Não consegues? Oh, eu fiz a minha parte do acordo. Fazes a tua, sócio. Eu não sou capaz. Eu nem quero acordo nenhum. Se o distrito não quer participar na battle, não vai participar na battle. Ou vai. Ou vai. Ou isso, eu acho que o melhor é serem vocês a falar com ele. Reunirem-se assim os três, numa mesa, assim. E confraternizarem como se estivessem numa ceia de Natal. Assim, todos muito bonzinhos, uns para os outros. Ai, ai, ai. Kill the fuckers. Parece-me que vamos ter que resolver isso ainda na other fucking ways. Não é preciso, não é preciso. Queria que me levasses a casa do Mr. Pakistan. Sabes, é que é um favor que eu tenho que fazer uns amigos. Eles precisam de falar com ele e dele, sabes? Ya, mas, oh dama, eu não sei se te quer fazer esse favor, pá. Mas é que eu não confio em mais ninguém. Eu sei que... Sei que contigo estou em segurança. E como é que sabes? Tu nem me conheces. Não sei. Ya. Ok, pronto, se queres assim tanto ir lá, ya, eu levo. Na boa, quando quiseres. Agora? Achas que posso dizer aos meus amigos porquirem? Ya, se eu o creio, por mim é para no bem. Vou só ali despedir-me do pessoal, por aí uma vez. Vou com aquela nossa amiga, estás a ver? Ya, vou com ela à casa do Pac. Chefe, está tudo tratado. Eu já vos mando a morada. Até eu já vou a caminho, a gente já trata disso. Desculpa amigo, mas tem que ir, né? Negócios muito importantes. Eu pensei que estivéssemos a tratar de negócios importantes. Depois de devolver a mercadoria, a gente trata. Quer dizer, trata se houver alguma coisa para tratarem, né? Eu quero saber quanto vou ganhar. Amigo, desculpa, mas eu agora tenho mesmo que ir, tá? A gente depois fala. Este Lélio é esperto. Estão em arro. É aí o spot. Ficas comigo? É, eu espero só que as tuas tropas cheguem e depois dou base. Eu não curto muito do gajo, estás a ver? Se não vou com a cara dele, também não vou à casa dele. Então, mas ele ontem ajudou, tipo, tudo? Não, nós temos um bife já à beira, tipo. É, foi que tu também tens bife com toda a gente. É, tipo, também tenho as minhas tropas. Eu já não sou distrito. Esses gachos têm todos boia mania. Já não és distrito, mas se calhar devias voltar a ser. Os teus amigos estão a chegar, ok? Eu se calhar vou dar o base, já? Se quiseres dar alguma cena, dá uma dica. Então. Eu vou ficar cá fora a controlar a situação. Estes putos estão-se a esticar, bué. Vou ter que acabar com eles. What the fuck is this? Oh, primo! Chega aqui. Aí é bem, é um de cada nação. What the fuck is this? E aí? Acho que tu queres o paquê? A gente temos um business para ti. Ai, ti que não nos ajudes a partir a boca, esse misterio. Vais admitir que na straight haja outro boss para além de tu. Aí é bem, olhou a lente, Jano. Ele é bué da mal, meu. Ele é muito, muito mal. Olha, o senhor de cor esgurra. Fuck are you. E foi onde o fuck misterios? I don't need your cruise. I got my own tools. Fuck a CZ Fools with a TV rules. You ain't nothing but a gypsy. Agriculturales and a big pandule. Ah, dali. É mesmo assim. Pô, não gostei. Isso é um caracalíssimo. Crescinar calíssimo. Mas a gente temos de ser sócios. Podemos fazer bons negócios. Temos ótimos narcóticos. Até vês unicórnio. É isso aí. Pode entrar no nosso ônibus ou ficar vendo da bancada. A gente vai ser os próximos a tomar conta da parada. Entra nessa palhaçada e algo incrível com o núvel. Um monte de carrossel tocando bota em mel. Um monte de gatas de bundoleu dançando creuvaléu. Creu, 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 creu. Tá entendendo? É, mano, é? Não? Então, mas estes caras não perceberem um tico isso que eu dei? Fá, carios. Quem manda aqui sou eu. Esses niggas são muito boelos. Essas caras, estes cabelos. O Misteriu, nós vamos vencer-os. Não precisamos de ajudas. Esse Wii tem cara de Judas. Judas. Por acaso tens mesmo? Tem, tem, tem. Não tem, sim, senhor. Não tem. Não vê que não tem. Tem, sim, senhor. Não tem, tem. Baia, vejam as crianças, cheias de confiança, a rejeitar a nossa aliança, a vossa última esperança, bitch. Mas oh, paquistanas, ouve bem, repensa. Abrimos buerra lotes de bifanas, vais a ver que compensa. Mas se tu queres estresse com a gente, assina a sua sentença. Não. Chica, pelas e no lotes. Chica, chica, pelas, 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 pelas e no lotes, 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 lotes. Pelas. Vai querer agora? É agora? Yeah. Motherfucking chiquipelas. Fuck the azucas, the pimbas and the lelos. Eu me amizzo tudo. This is not your favelas. So get the fuck out of this land before I throw you out of the janela. Yeah, pela janela. Visguem-se daqui, vá. Ide embora. Ponham-se a andar, vá. Docinho. Du, espera por mim, baby sweet. Podemos ir os dois juntos para a escola. Estás com cara de quem quer um chamego meu. Mais tu? És tão fofo. É por isso que a fofa do gosta de ti. Depois das aulas, queres vir almoçar a minha casa? Vou-te fazer um doce de leite de moça. Pois eu... Olha para mim, tenho que ir ao médico. Mas eu depois vou lá à tua casa ver que ingredientes usas para essa sobremesa. Está bem? Juras? Aham. Juro sim, senhor. Então, tudo bem? Não. Comigo está tudo bem, mas contigo... Cã, 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 cã. Pesca, meu. É. Eu peguei assim na cana e lancei. E depois comecei a puxar e elas vêm todas. Eu não tenho culpa, não é? Vês que rodas com peixe assim, ganhaste cã da moral lá na escola. Obrigado. Quem diria? Tu? Vá. Ah, tchau, mano, bro. Já. Estes dois sempre tiveram bife. Agora, ou se juntam e mostram o que valem, ou então não valem nada. E Mr. Yu vale tudo. Olha o que esse f*** está fazendo aqui. So, you have something to resolve with me. Dividades to paguei-te. Dividades to paguei, mas eu devo... Shhh. Mas estes está alguma cena, dredo. F***, achaste a passar, olha. Baixinho, não é? Baixinho. Olha essa visão. Esse f*** never heard his mind, you know? Eu ajudei-te lá no bar. Não, ajudaste-me no bar porque quiseste, dredo. Shhh. Ajudaste-me no bar porque quiseste ou pedi-te alguma cena por acaso. Não pedi, boy. Podias ter ficado na tua a espalhar o cenário. Quiseste me ter, agora não me venhas com cenas, dredo. Deixa-te de merdas, ah. Reparto aqui a pequinha toda. Sabes que sou vim aqui é porque não foi à toa. Temos coisinhas para resolver. Oh, p***, eu não tenho nada para resolver. Muito menos contigo, dredo. Oh, eu já nem sequer sou de street, boy. E és uma merda. Mr. Yu. That fuckers in the streets, I will blow your fucking head when I see him. Nada em tá a pitar nos Wands. Em quê? Tás do lado deles ou do meu? Não, boy. Do lado desse gajo é que eu não tô, boy. Mr. Yu. Fogo, não curto nada desse gajo. Mesmo abusado. E também essa cena de nos querer pitar Wands, deré de fora se não curto, tu achas? It's fucked up. It's fucked up. Cristóvão, o teu gajo não tá a ir às aulas, boy? O plano está a resultar, e é? Pô, não sei não, chefe. Os moleques expulsavam agentes lá. Vai resultar sim. Eu ontem fui ter com o mistero e disse-lhe que os moços eram uma ameaça para ele. E fui ter com os moços e disse que eles tinham que atacar para se defenderem. Pô, e agora? Já tô a sepere. Já tô a sepere. Ah, ganda-prima. Ah, ganda-prima. Agora, a gente deixamos o carrozelo andar e eles para pumba-pumba-pumba. Amatam-se todos uns aos outros, é, não é? O chefe é bom, você é bom pra caralho. O chefe é noite, é moita. O meu chefe mandou avisar-te que é melhor afastar-se daqueles pimbas, pá. Ah, é? É. Os gajos não são de confiança. Estou a ver que o teu boss está bué preocupado comigo, boy? Está um bocadinho. Estou a ver. Vocês querem que o me afaste, não é? Para poderem lidar à vontade com os pimbas. É isso que vocês querem? Não é, boy? Não precisas-te afastar. Se for preciso, uma chefe passa por cima de ti. Não tens altura para isso, pá. Os pimbas foram à casa do Paquistão por pôr business. Eles não são quem vocês pensam, boy. Os cabruns fizeram isso. Já. Porra, pá. Não se pode confiar em pessoas com mal gosto musical, pá. Vais falar com o teu boss e vais dizer-lhe que nós temos que nos unir, boy. Nós é que mandamos na área. Temos que acabar com os putos. Toma, malta. E é já. Tudo bem? Família, como é que não vai para nós? Temos que acabar com os putos. Temos que fazer. Temos que fazer. Estou sem falta. Ai, 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 ai. O que é isso? O que é isso? Não faz tudo! Eles morreram! E agora? Por que eu não trouxe a minha gun? Pois não sei! Isso ser made street não dá, não sou ou não sou? Agora andar a fugir na minha zona? Não! Assim não dá! Espera aí! Eles estão ali e vêm para aleijar, ok? Mas o tesário deles! Eles têm uma sola de 9 milímetros! O que é que eles foram? Os tiros não se levam! Evita-nos! Tchau! 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 O que tu foste fazer? Eu não fiz nada, boi. Nem sequer acertei no puto. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não. O que é que aconteceu, caralho? O que é que aconteceu foi o puto que morreu. Não, morreu não. Desequilibrou-se. É, desequilibrou-se e morreu. Não, desequilibrou-se e não se encontra entre nós. Isso não é bom. Isso não é nada bom. O chefe vai se passar. Nós não temos nada a ver com isso. Eu só vim cá dar um recado. Vais deixar testemunhas? Este puto está aos gritos. Vai ficar ali? O gajo está na sério e não deixa testemunhas. Deixa. Não. Não, esse aí não vai abrir a boca. E além disso, não valia a pena desperdiçar uma bala para ele. Tomas a mentes faz desaparecer as provas. Se ninguém encontrar o corpo, estás limpo. Já? 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 Eu vou tratar isso. Eles mataram o distrito. Tu estás a falar a sério? Mas tu afinal estás do lado de quem? Do meu lado, claro. Afinal, quem é o deus aqui? Mandei a cat expulsar os primas da street. Enquanto ele decidia o que é que ia fazer com os putos. O que é eu aqui, senhor Bocas? Eu tenho a certeza absoluta. Só que quando eu cheguei ele já não estava cá. Mas estás a evitar essas cenas só para ele não entrar na battle, é isso? Mas vai aqui nos cornos, é? Não, eu não quero levar nos cornos. Eu só quero é que você me ajude a encontrar o Tropa. Ele morreu e eu não sei dele. Epá, eu também não sei. Mas diga uma coisa. Se caiu e morreu, ele não saiu daqui sozinho. Alguém o levou. Alguém o levou. Você também anda aqui morto de um lado para o outro. Não me ajuda, porquê? Andas a querer arranjar problemas, ô loura. Mas eu vou-te avisar só uma vez. Amizade que é? Não te faças de sonsa. Sabes muito bem. Achas que eu não sei que estás aqui à espera do Cris? Ele disse-me. Este não é dele, por acaso? Ele não veio ter comigo porque disse que precisava de falar contigo. Quase me desligou o telefone na cara. Achas que te admito isso? Eu não te amo, Cris. Oh, Cris, cola o bifo. Difo nenhum. É esta abusada. Vou ter que lhe ensinar a ficar no seu lugar. Oh, tu não falas assim comigo. Cris é meu amigo e eu posso estar com ele as vezes que eu quiser. Tu é que ainda não percebeste que te enche essa cara de estalos que te vejo alguma vez ao pé dele. Oh, oh, por favor, mas quem é estúpida, decide quem é que fala com o Cris ou não. Vocês são mesmo estúpidas. O distrito morreu e era dele que eu gostava. Ainda tenho que levar com as vossas cenas. Eu devia ter feito qualquer coisa, mas eu não fui capaz, Conguito. E agora, Ui? Ele era a minha última oportunidade, pá. Agora vamos ter de vingar o distrito. Isto não fica assim. Ele era a nossa tropa. Mas nós? Eu e você? Quem se quiser juntar a nós? Ui, não dá. Eles acabam connosco. Eles vão nos matar. Eu não quero saber disso. Tu sabes o que é que nos mata, Conguito. É o medo. O medo é que nos mata. Chefe, estamos com um problema. A guerra vai arrebentar nas ruas. Está na Europa, queríamos. Não, chefe. Eles perceberam tudo. A guerra agora é contra os chefes. Oh, repasses. Olha que travão de combate contra esta gente não é fácil. Não, e eles não se atrevem. Eu não sei, chefe. Eu achava melhor recuar e buscar reforços. Claro que eles são muitos. Eles são perigosos. Mas tu consegues saber que armas é que eles têm? Se é poletório, precisa saber que contra o que? Eu vou investigar, chefe. Mas eu achava melhor vocês saírem daqui durante uns tempos. Eles têm mais força do que o que parece. Especialmente os putos. Diz lá ao Cristo que eu estou pronto. Tu, com aqueles teus mamas de armas e queres? Não achas que é demasiado perigoso? Se quer que disseres, ser o mais nega deles todos, depois tens medo de tudo. Ui, não é medo. Eu só não quero morrer, estás a ver? Então, olha, não queres vir, não venhas. Mas uma coisa eu garanto, ele sozinho não fica. Cristóvão. Cristóvão. O que é que foi? Primeiro que tudo... Eu não acredito. Acreditas o quê? Primeiro que tudo, não é Cristóvão, ok? É dó, é dó um Cristo. Ridículo. Vê lá se começas a ler esta pala de uma vez por todas. Deixa de cenas. Já me vieram contar tudo. Tudo o quê? O Distrito morreu por tua causa. Odeio-te. Odeio-te, eu não te vou perdoar. Estás a falar tão à toa. Estás a falar tão à toa, Dizioso. Não estavas lá para ver as coisas. É, pai, eu não estava... Tu não estavas lá para ver as coisas. Eu não estava lá e se calhar foi por isso que ele morreu. Agora és a D. Cristo, não é? Queres tomar o lugar do Distrito. Mas não vais conseguir, ó tropa. Não quer substituir ninguém, ok? Se só alguma vez tive a D. Cristo foi por ti. Isso também já não interessa. Eu agora estou a D. Cristo para vingar o Distrito. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer? Sim. Não te interessa. Tal como tu, não interessas para nada, Dizioso. Como é que é, boy? Posso contar contigo ou não? Ok. Nós temos de ter uma carta na manga. Eu espero que essa carta na manga não dê merda para o meu lado. Então faz o que eu te digo. Senão as tuas chatices passam a ser comigo, boy. Conto contigo ou não? Não se preocupe, Lord. Não o vou deixar ficar mal. Eles não sabem com quem se vieram meter. Dá-lhe. Stop! Lá, filho de Jesus, já não temos muito tempo! Sabes o que é que tens a te fazer? Preparas tudo para a gente voltar em força. Essas armas não são outras, nós estamos a ver melhor. Eu tenho certeza. Já se o que apanham estes ciganos para vim, estão muito enganados. Só tens de me mandar dizer quais é que são as armas deles, hein? Tento ganhar guerras com armas já acabou. Vocês não se podem ir embora assim, hein? A ver, só... Ai, acima, acima, acima! Fui-acima! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parar, 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 parar. Não, 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 não. Isto é muito, não, não, não. Um, não, 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 não Tchau. Tchau. Tchau, antes que eu existo aqui, não é todos os dias que eu pratico este esporte, não é? Tens de ter calminho. Respira fundo. Tchau. Ok. Ok. Um, dois, três. Tchau. 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 Tá a olhar o quê? Achei que já não vinha hoje. Tinha saudades suas. Não é melhor repetir porque a vela caiu. Carreta-se. Tenta na hora de fazer uma visita oficial da Smite Jazz. Já? Merda de bosta, caralho. Tu farto de bosta. O que o f*** é isso? A parte e a hora de chegar. Nós viemos aqui. Ah, merda. A gente tem-nos um business por ti. Vais admitir que... A gente tem-nos um business por ti. A gente tem-nos um business por ti. Eu tava esperando que eu me desse a deixa. Tava-me a ser a minha artista a carregar as armas. Oh, oi. Calminha aí o evento também, hein? Bora, bora. Não, mas... Bora, bora. Não, mas... Vora, bora. Continua, continua. Bora. Evia a isso. É uma das coisas mais bonitas. Isto é cinema, cara! Quer queijo? Estou com isto. Uma coisinha, as tuas amigas são boeda-pitas, compara o rabo com as amigas e todas têm sidas. Tenho mais pau. Tchau. 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 Tchau.